O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse no domingo que demitiu seu ministro da Defesa, Oleksiy Reznikov, e o substituirá por Usten Umerov, que atua como chefe do Fundo de Propriedade do Estado. No discurso, Zelensky pediu para dar uma nova abordagem ao ministério que Reznikov liderava desde antes de ocorrer a invasão russa em fevereiro de 2022. O presidente Reznikov passou mais de 550 dias de plena de guerra. Eu acredito que o ministro precisa de novos movimentos e outros formatos de cooperação como com os países, como com o mundo todo. Agora o ministro de ministro tem Rostem Umerov. Revolver a Umerov bem sabe a pessoa, e o senhor Umerov não precisa de adicionar o presidente Umerov. Durante seu mandato, Reznikov liderou negociações para equipar as forças ucranianas com armamento moderno dos aliados. Além disso, foi cercado de polêmica devido ao seu possível envolvimento em casos de corrupção, o que sempre negou. Reznikov é acusado de ter comprado suprimentos militares do ministério a preços muito mais elevados. Para substituir Reznikov, Zelensky propôs o ex-deputado Rustem Umerov, que se destacou nos esforços anti-corrupção e nas negociações relevantes durante a guerra. O anúncio foi feito no mesmo dia em que a Rússia voltou a assediar as instalações portuárias na região sul de Odessa com drones Shahed de fabricação iraniana, enquanto os ucranianos se preparam para forçar a segunda linha de defesa russa na região sul de Odessa, depois de ultrapassarem a primeira linha.